Fala aí pessoal, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo no canal, mais um vídeo de dicas aqui de Hogwarts Legacy pra vocês. Então vamos lá ensinar vocês agora como abrir trancas com Alohomora nível 1, nível 2, nível 3, tanto faz, galera. Os níveis não mudam absolutamente nada. Eu tô desse outro lado da tela aqui hoje porque eu quero mostrar certinho o controle aqui pra vocês enquanto eu faço aqui a abertura da fechadura. Pra ter o Alohomora, galera, o feitiço Alohomora, vocês vão ter que fazer missões principais até desbloquear ele. Vai ser uma missão principal. A missão das estátuas de semi-inviso, tá? Depois que você desbloqueia, você tem ela no nível 1 e aí vocês devem ter vistos aí várias vezes achando trancas de nível 2 ou até mesmo nível 3. Essas trancas você consegue desbloqueando conforme você pega mais estátuas de semi-inviso que tá passando aí na tela pra vocês. Eu vou fazer um vídeo aqui no canal, depois quando eu estiver zerando o jogo já trago pra vocês, com a localização de todas essas estátuas. Então aí fica ligado aí e se inscreva pra não perder, beleza? Então vamos lá. Como é que a gente abre as fechaduras? A gente tem aqui o analógico de esquerdo, né, galera? Que mexe essa parte da engrenagem que é a externa, a parte verde, tá? Que tem aí, ó, o ledzinho verde e a gente pode mexer ela enquanto a gente gira o analógico, ok? E a parte da direita aqui, galera, a parte de dentro, vermelha a gente gira com o analógico direito. E o que a gente tem que fazer aqui, então? A gente tem que mexer o analógico direito até aparecer, ou você ouve um somzinho, reparem. Estão ouvindo o som? Ou seja, é por ali. Aí, a gente segurando o analógico na direção que a gente achou esse som, ou no caso que começa a girar essa engrenagem dentro da engrenagem circular grande, a gente tem que achar o verde agora, tá? Então, ó, ó o som. Vocês estão vendo que tá mexendo ali no canto direito? Então, eu vou devagarinho e aqui mexeu. E aí eu seguro até abrir. Simplesmente é usar os analógicos e segurar na direção que vai abrir, beleza, gente? Então, truque fácil aqui pra vocês é ir pelo som. Gira o analógico até você sentir que você tá ouvindo aquele barulhinho ali que eu mostrei pra vocês, que eu fiquei brincando ali, tuk, 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 tuk. Então, ouviu esse barulhinho? Já era. É naquele ponto. Beleza? Galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, espero ter ajudado aí quem tava com dúvidas sobre como abrir as fechaduras. Se você curtiu, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal e acompanhar aí todos os vídeos de Hogwarts Legacy. Tamo junto? Valeu, um abraço e até mais!